E aí, tudo bem? Eu sou Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você, muito obrigado pela sua audiência, e aí, vamos falar de migração? Mas vamos falar de exemplos que dão certo em outros lugares e que os Estados Unidos estão comendo bola para poder fazer acontecer aqui. No vídeo de hoje, muito rápido até, para a gente poder entrar direto no assunto, sem muito blá blá blá, antes, é claro, eu preciso pedir para você parar um pouquinho, para dar like no vídeo, para aproveitar para chamar as pessoas e compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. O assunto, eu vou ser bem raso nesse assunto, até porque eu não tenho tanto conhecimento, mas eu faço questão de trazer essa informação para você. Muita gente busca essa questão de imigrar para os Estados Unidos, de repente, para estudar e aproveita que está estudando para buscar uma alternativa de um EB3, de um visto de trabalho, uma ascensão na carreira ou algo do tipo. Isso é muito comum, muito simples e tem que acontecer. Eu acredito muito nesse processo de imigração. Você vir para cá para melhorar a sua vida profissional, aprendendo o inglês como uma segunda língua, que é importante demais, se jogar, de repente, no seu mercado de trabalho, para você poder ser aceito por uma empresa grande, e aí você, finalmente, ter a sua residência permanente, trabalhando naquilo que você gosta, sendo valorizado, que é isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Não é à toa que a gente chama os Estados Unidos do país das oportunidades, a terra das oportunidades. Mas é o seguinte, muita gente tem reclamado dessa questão, dessa situação bastante emperrada que a imigração está agora. A gente já sabe, por outros vídeos que você já viu aqui, que a questão de imigração vai ser novamente voltar a ser conversada a partir do... depois do dia 8 de novembro, porque eles vão decidir como vai ser a configuração da Câmara e do Senado para daí sim fazer todo o planejamento para 2024. E talvez tenhamos dois anos que a gente ou vai ter tudo, ou vai ter nada. A gente viu algumas pesquisas que foram divulgadas agora que muita gente prefere o modelo de imigração que é adotado pelos republicanos. Eu pergunto para você, qual é o modelo? Ninguém sabe responder. Eles dizem que o que os republicanos propõem é muito melhor do que o que é proposto pelos democratas. Mas nenhum nem outro faz. Um não consegue dar segurança lá na fronteira, lá embaixo. O outro não consegue colocar em prática as reformas que são necessárias e que devem ser feitas para poder melhorar a imigração. Então fica no chove, não molha. Mas olha só, esse exemplo que vem do Canadá, mais uma vez do Canadá, é muito importante da gente entender. Nós não estamos passando por um problema que a economia não tem... Quer dizer, a economia tem muitas vagas de trabalho, mas não existem pessoas para preencher essas vagas de trabalho. A gente não tem passado pelo problema na Flórida de que estão querendo reconstruir casas lá, mas não estão querendo deixar imigrante para trabalhar, mesmo os imigrantes que não têm licença para trabalho, mas que poderiam ajudar a reconstruir o Estado. A gente não está passando por aquela situação em que algumas pessoas estão perseguindo imigrantes porque todo imigrante legal é bandido, pelo menos é assim que dizem. Então, mas lá no Canadá, eles resolveram e estão resolvendo. Eu já dei vários exemplos de coisas que estão acontecendo ao longo dessa situação. Uma delas é essa questão dos estudantes. Como eles estão precisando... Olha, desesperadamente por imigrantes, por mão de obra, e os imigrantes estão aí, eles estão cortando algumas situações que travam a vida de estudantes internacionais, por exemplo. A mesma situação que acontece aqui, acontece lá no Canadá. Aqui, se você vai trabalhar com o seu visto de estudante, por exemplo, dentro do campus, você só pode trabalhar 20 horas semanais. E você só pode trabalhar para o campus. Ou, por exemplo, você vai trabalhar no campus da universidade. E lá tem uma... Lá dentro tem um refeitório. Você pode ser contratado por essa empresa, através da universidade, para você trabalhar 20 horas ali. Isso é possível. Como você pode trabalhar, por exemplo, para a sua escola de inglês, se tiver uma vaga para você ali. Você vai pegar o seu work permit, vai pegar o seu social security, e vai trabalhar por 20 horas. No Canadá é a mesma coisa. Só que agora, o departamento de imigração vai cortar essa situação de 20 horas de trabalho. E vai autorizar que os estudantes possam trabalhar onde eles quiserem, onde existe a necessidade da economia, pegar estudantes que muitas vezes são qualificados para fazer esse tipo de trabalho, que é o que a economia está precisando, para poder dar uma força para o país. Muitos estão já discutindo e dizendo que isso não pode acontecer, porque vai colocar em risco o verdadeiro intuito do visto de estudante. E quem são essas pessoas? Os contrários aos liberais, aos progressistas, os republicanos mais conservadores. Esses caras, que lá no Canadá também tem, são os que são contrários à abertura dessa situação do visto de estudante. Tirando, limando completamente qualquer tipo de impossibilidade das pessoas que vêm para o Canadá para estudar, de poderem trabalhar. Eles estão, na realidade, pegando um grupo muito grande de pessoas, porque a gente está falando de estudante e aí a gente está falando de estudante que daí podem ser todos, não só o estudante universitário que vai poder ter, por exemplo, um visto específico na área dele. Não, a gente está falando de estudantes de escolas de inglês que também vão para o Canadá fazer isso. Eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouquinho mais do que isso vai acontecer, mas é um grande exemplo para os Estados Unidos. É uma forma, inclusive, de você colocar e jogar muito mais mão de obra no lugar que está precisando de mão de obra. O quanto... A gente sabe, muita gente faz vista grossa, eu tenho vários amigos aqui que são estudantes e que trabalham porque precisam pagar as contas e porque precisam viver bem e fazer a vida deles além de estudar. Tem muitos que não estudam, tem muitos que vão lá só por ir. Eu sei disso, não estão nem aí para estudar inglês, o que é errado, o que você precisa... E não falam inglês, inclusive. Eles pagam para aprender inglês, não estudam inglês e só querem trabalhar e fazer dinheiro com o brasileiro, na maioria das vezes. Esses caras precisam pensar um pouquinho mais a respeito. Porque se você tem oportunidade, se você está pagando, aprenda o inglês, por favor. Eu acho que esse é o ponto. E a gente sabe que tem muito disso aqui nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não pegam um exemplo desse do Canadá e não joga na imigração aqui? É uma canetada, é simples, é fácil, vai lá e faça essa mudança. Crie um novo visto, como estão querendo criar. vai passar na Câmara, mas vai bloquear no Senado ou vai ser bloqueado diretamente na Câmara se só tiver republicanos que não concordam com esse tipo de coisa. Esse é o problema da imigração. Esse é o problema, mas a gente vê que exemplos estão aí para serem seguidos. E quando a gente fala em número e quando a gente fala em economia, agrada os dois lados. Isso que é o mais importante. A gente precisa deixar claro que nós somos importantes. Que nós imigrantes precisamos ser vistos como mão de obra qualificada e importante para o crescimento do país. Quantas vezes você não viu que o país estava mal e quem tirou o país foram os imigrantes? Muitas. Pega aí, recentemente, a pandemia, quem eram os essential workers? de cada 10, 4 eram imigrantes. Você tem noção do que é isso? É muita coisa, meu amigo. Então, fica aí o exemplo, fica aí uma discussão. Aproveito para... Eu quero ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre essa situação e o que você acha que pode ser feito também para, de repente, melhorar a imigração. Eu acho que o debate é muito tranquilo. A gente precisa debater e a gente está aqui justamente para fazer esse tipo de coisa. Então, muito obrigado por você que vem aqui. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário aqui embaixo. É sempre muito, muito, muito bem-vindo. Então, olha, e se tiver assunto também para você que você queira discutir com a gente, manda, manda. A gente está agora justamente há 15 dias, menos de 15 dias da eleição do dia 8 de novembro e tem muita coisa que vai acontecer nesse caminho. Fora que a gente tem a nossa eleição no meio do caminho, mas não vai ter muita correlação com o que acontece aqui nos Estados Unidos. mas vamos dar uma olhada e vamos ver, vamos ficar de olho para entender o que é que vai acontecer e o que é que pode acontecer depois do dia 8 de novembro. Mas fica o exemplo, fica a informação, fica a notícia, o link está aqui embaixo para você que quer ler um pouquinho mais e entender um pouquinho mais o que está acontecendo lá nesse país super vizinho, super bacana que é o Canadá. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que veio aqui, um beijo no seu coração, fique bem, até o próximo vídeo, que Deus abençoe você e a sua família, valeu, tchau.